E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. O sistema político brasileiro, como se sabe, morreu e não foi para o céu. A despeito disso, um congresso supostamente renovado discute a reforma da Previdência, ostentando os mesmos vícios que levaram à deslegitimação de um modelo insustentável. No Gogó, há na Câmara uma imensa maioria de deputados a favor da proposta de reforma previdenciária. Mas a emenda constitucional não avança porque o governo e seus potenciais apoiadores não se entendem quanto ao preço dos votos. Bolsonaro se autoproclama um presidente limpinho e oferece um balcão michuruca, com emendas orçamentárias impositivas e cargos de quinta categoria. Os potenciais aliados do governo olham ao redor, enxergam o laranjal que cresce no quintal do PSL, partido do presidente, veem o primogênito Flávio Bolsonaro encrencado com o Ministério Público, observam a queda da popularidade do capitão e sentenciam. Bolsonaro é um dos nossos, terá que jogar o jogo. E nada avança. Depois de cinco anos de lava-jato, o Brasil continua às voltas com a síndrome do quase. A faxina quase foi alcançada quando as ruas escorraçaram o color do poder. A higienização quase foi obtida quando caçaram-se os mandatos de meia dúzia de anões do orçamento. A purificação quase chegou quando o Supremo mandou para a papuda a bancada do mensalão. Sobrevieram o impeachment de Dilma, a prisão de Lula, a eleição de uma chapa puro-sangue militar, o pesadelo criminal de Temer e prossegue a maldição do quase. Churchill ensinou que a democracia é o pior regime possível, com exceção de todos os outros. No Brasil, os políticos continuam engajados num esforço para implementar as alternativas piores. Se tivessem juízo, os congressistas arrancariam da lapela o Código de Barras. A sociedade e a economia do país não suportam mais. Boa noite.